E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ligando o modo desenvolvedor dentro do aplicativo Discord. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o aplicativo Discord aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil que fica aqui embaixo do lado direito inferior. Procuro a partir de agora pela opção que vai ter a aparência, seleciono essa função e aqui dentro vai ter avançado e tem também a opção de modo desenvolvedor como vocês estão observando. Então vou estar ativando essa função que está desativada, que está cinzento e quando ficar em azul é porque já foi ativado aqui dentro das configurações do aplicativo Discord. Então é uma função muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma aqui dentro do seu aplicativo e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.